5 de agosto é o dia nacional da saúde, data que homenageia o nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz, um dos precursores no combate e na erradicação, através de soros e vacinas, de doenças que eram epidemias no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os conhecimentos que trouxe da Europa estão nos primórdios da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que hoje garante a autossuficiência para o calendário básico vacinal do Ministério da Saúde. A peste bubônica, a febre amarela e a varíola naquele momento são os problemas, os grandes problemas epidêmicos do Brasil. Então ele começa a desenvolver a perspectiva da vacina, enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades nesse processo. Junto com esse processo da vacina também teve que acontecer um processo de educação para a saúde. Então todas essas campanhas e políticas que a gente acompanha na atualidade, elas têm, digamos, esse início a partir dessa perspectiva. A gente precisa alterar algumas situações. Ok, tem o remédio, tem a vacina, mas a gente também é responsável por construir esse tratamento. Pois nos últimos anos o Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, tem registrado baixas expressivas e perigosas na cobertura vacinal. Enquanto em 2014, 95% da população alvo gaúcha foi vacinada contra a poliomielite, o percentual caiu para 83% no ano passado. Outro exemplo é o sarampo. As coberturas caíram de 90% para 82% no mesmo período. A gente pode haver um recrudescimento dessas doenças, um ressurgimento dessas doenças, assim como a gente está presenciando no sarampo, onde o Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença. E a gente hoje tem uma situação de circulação instalada no país. No estado do Rio Grande do Sul a gente também teve casos em 2018. Então isso é muito grave. Outras doenças que também estão em processo de controle, elas podem retornar. A Vigilância em Saúde está contratando pesquisadores para um estudo mais aprofundado. Como as causas para a queda da vacinação são multifatoriais, o objetivo é até o final de 2019 identificar esses movimentos para definir estratégias de ação. Essas causas podem estar associadas à população, como fake news, por exemplo, como medo de evento adverso, ou a necessidade de não fazer mais determinadas vacinas pelo fato de que essas doenças já não circulam mais com grande intensidade no nosso meio. E também alguns outros fatores associados à própria rede de saúde, que é a abertura do horário de atendimento das unidades básicas de saúde que deveria ser ampliado. Então ele é restrito para que a população possa ter acesso, número de profissionais reduzidos, profissionais não capacitados. Se você passar desatento, é bem provável que não note. Mas nesta casa, na região central de Passo Fundo, funciona uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e pessoas com transtornos psiquiátricos. Criada em 2005, a clínica é particular com pacientes de toda a região. Quem orienta a internação é o médico responsável, que vai ser responsável pelo tratamento dele. E a nossa equipe dos terapeutas, eles vão trabalhar durante todo o processo de internação, em diversas atividades que vão estar conciliadas com a questão médica, para esse paciente poder ter uma evolução no tratamento mais rápido. Aqui, toda a dinâmica é trabalhada para oferecer conforto e segurança ao paciente. A capacidade da clínica é de até 35 pessoas. A casa recebe homens e mulheres que ficam separados em alas diferentes. O contato mútuo acontece nestas horas, nos momentos de falar e ouvir as histórias de vida de cada um. Então, quando eu percebi que eu me passo isso pela cabeça, e daí eu... Você foi procurar ajuda. E além dos atendimentos em grupo, os contatos individuais ajudam a perceber em que nível está o tratamento e o que pode ser feito para a recuperação. São pacientes que têm transtorno psiquiátrico e buscam na droga um alívio do sintoma ou o contrário, acabam piorando o sintoma psicótico, de humor em função do uso de drogas. Problemas de depressão, tendências suicidas e a dependência em narcóticos são os principais fatores que levam à internação. A gente está disponibilizando uma área de lazer, além do tratamento, que eles têm todo o cuidado, para que esse tratamento seja o mais breve possível, preservando o paciente e dando uma assistência para a família também. Às vezes a gente passa um bom tempo do tratamento fazendo esse trabalho de psicoeducação, que é fazer com que o paciente entenda que aquilo que ele está manifestando, que sim, gera um sofrimento nele, é uma doença que, portanto, em sendo uma doença, deve buscar ajuda. O tempo de internação vai depender do paciente. Algumas pessoas ficam por um período menor do que outras, em razão do quadro clínico de cada um. É o médico psiquiatra quem acompanha o indivíduo e define o tempo na casa. Mas tem essa questão circunstancial do momento da vida em que você está mais fragilizado e alguma coisa te oferece um alívio tão imediato e a relação que você vai estabelecer com essa substância, ela tem um risco maior de vir a se tornar patológica. Se aqui é um lugar para recomeçar uma nova vida, então nada melhor que o cultivo da terra para mostrar o valor do cuidado, da responsabilidade, da atenção com a terra, a planta e também, é claro, consigo mesmo. Tudo que é produzido aqui em horta é consumido dentro da clínica. Então tem o propósito de eu estou fazendo algo diferente, de bom, igual estou tendo um retorno posterior, que é na alimentação. Estas pessoas fazem parte do grupo da comunidade terapêutica da clínica. O tratamento deles é de seis a nove meses, um longo processo de ressocialização à sociedade. A gente tem hortas, canteiros que estão com rotações, estão cuidados, e canteiro no qual eles não têm nenhum cuidado. E é justamente o que ele faz no tratamento muitas vezes. Ele começa a realizar o tratamento e para. Em todas as áreas do Rio Grande do Sul, o tempo é de sol com poucas nuvens. As temperaturas devem voltar a ficar agradáveis na tarde desta segunda-feira. Uma tendência para o começo da semana, em que o frio vai ser intenso apenas pela manhã, durante o dia. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Grande variação entre 4 e 22 em São Borja, na fronteira com a Argentina. Já ao noroeste da capital, em Horizontina, os termômetros vão dos 3 aos 20 graus. A Caixa Federal divulgou o calendário para os trabalhadores interessados em retirar R$ 500,00 de cada uma das contas que possuir do FGTS. A data de referência para o início do período de saques é definida em função da pessoa ter ou não conta poupança na instituição financeira e do mês em que ela nasceu. Para quem tem, o começo do calendário é 13 de setembro. Não havendo conta disponível na Caixa, a data é 18 de outubro. Mais informações no site da instituição. 48 projetos inscritos, 32 selecionados por comissão formada por seis membros com conhecimento na área cultural. Vão ser R$ 142.800,00 para colocar as propostas em prática. O edital Estrela Polar foi criado com a intenção de incentivar de todas as áreas a cultura do nosso município, como também na região dos vales. Então, o edital foi formado, contemplado com o Estado. Ano passado foi feito um projeto para conseguir um fundo a fundo, que é do Estado para o município, como a contrapartida do município. Então, com isso, quando foi contemplado, a gente conseguiu fazer um projeto maior para o município, que é o edital Estrela Polar em si. O valor foi definido conforme a gente foi vendo a necessidade de cada área que precisava do aporte financeiro, de que forma ia proceder. Então, a avaliação foi feita de que forma o projeto ia acontecer e assim a gente consegue fazer o repasse. Os projetos contam com seis finalidades. Apoio à circulação, varal poético, teatro na escola, teatro montagem e circulação, movimentos culturais populares e apoio a mostras e festivais de música. Os habilitados têm prazo de nove meses para criar e executar as atividades. A primeira finalidade, que é o apoio à circulação, ele é projetos que visam a circulação de projetos prontos para fruir. Que o projeto está pronto e ele precisa só de um valor, um aporte financeiro para fazer a circulação do projeto. O outro seria o varal poético, que é uma questão mais para incentivar a literatura e a poesia das crianças e é mais voltado para as escolas. O outro é teatro nas escolas, que é uma inserção de teatral para todas as escolas. Elas têm uma circulação entre elas para fomentar alguns temas mais importantes. Teatro Montagem e Circulação, que é um projeto maior, que tem um aporte financeiro maior. Tem também o apoio a mostras e festivais de música, que é o nosso primeiro festival de música que vai ter estrela. Então isso também tem um valor, um aporte um pouquinho maior. E também tem sete apoios a manifestações culturais populares. É nossas entidades que estão vivas aqui no nosso município, então eles visam incentivar essas áreas. Segundo esse produtor cultural, alguns projetos permitiam a participação de outras cidades. Forma de divulgar as diferentes manifestações artísticas e culturais que existem na região. Ver o quanto é necessário esse aporte com a administração pública, com as entidades e também com os grupos artísticos do nosso município e região. Então, a gente viu a procura muito grande, então a gente vê que é necessário. E assim, o conversar, porque a gente, para fomentar esse edital, a gente conversou com o Conselho de Políticas Públicas e Culturais de Estrela. Então a gente estava conversando com eles, vendo quais são as necessidades deles. Então a gente percebeu o quão é bom esse projeto e como vai fomentar a cultura do nosso município. Legenda Adriana Zanotto